Não acredito mais em tudo que eu acreditei Não sigo a lei do mais forte, nem a sorte Minha religião é aqui, é agora Sou presidente de mim, digo sim, digo não Sou dono da minha opção, simples assim E o que é certo pra mim não serve em você O que serve em você não é certo pra mim Simples assim Não acredito mais em tudo que eu acreditei Não sigo a lei do mais forte, nem a sorte Minha religião é aqui, é agora Sou presidente de mim, digo sim, digo não Sou dono da minha opção, simples assim E o que é certo pra mim não serve em você O que serve em você não é certo pra mim Simples assim Simples assim O que é certo pra mim não serve em você O que serve em você não é certo pra mim Simples assim O que é certo pra mim Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim Não é certo pra mim Simples assim